Neste vídeo, vamos pensar no que será que significa subtrair vetores. Vamos supor que queremos começar pelo vetor A e a este vetor queremos subtrair o vetor B. E temos aqui a representação do vetor A e do vetor B. A que é que acham que isto vai corresponder? Qual será o vetor que resulta desta subtração? Parem o vídeo e pensem nisso. Ok, então aqui, aquilo que vai fazer toda a diferença é perceberem que subtrair o vetor B ao vetor A é o mesmo que adicionar o vetor A ao simétrico do vetor B. E o que é o simétrico do vetor B? Bem, isso vai corresponder a um vetor que tem exatamente o mesmo comprimento do vetor B, tem a mesma direção do vetor B, mas com um sentido oposto ao do vetor B. Por exemplo, este vetor aqui irá corresponder a menos vetor B, ao simétrico do vetor B. E agora o que queremos fazer é uma adição. Queremos adicionar o vetor A ao simétrico do vetor B. E para adicionar dois vetores, podemos recorrer a duas estratégias. Para começar, vou deslocar o vetor menos B, de forma que ambos os vetores tenham a origem no mesmo ponto. Podemos utilizar aqui a origem deste referencial e vamos desenhar então aqui o vetor menos B, o simétrico do vetor B. E se, para adicionarmos estes dois vetores, quisermos recorrer à regra do triângulo, então o que vamos fazer será pegar numa cópia do vetor menos B, no vetor simétrico de B, e vamos aplicá-la de forma a que a sua origem fique sobre a extremidade do vetor A. E se o fizermos, vamos ficar com este vetor aqui, que também corresponde ao simétrico do vetor B. E a soma do vetor A com o simétrico de B irá corresponder ao vetor coincidente com a origem do vetor A e com uma extremidade que coincide com a extremidade do vetor menos B. Portanto, este vetor aqui iria corresponder à soma que procuramos. Irá corresponder à soma do vetor A com o vetor menos B ou à diferença entre o vetor A e o vetor B. Se preferirem pensar na regra do paralelogramo, então vamos pegar numa cópia do vetor A e vamos representá-la de forma a que a sua origem coincida com a extremidade do vetor menos B, a extremidade do vetor simétrico de B, e ficávamos então com outro vetor aqui, finalizando o tal paralelogramo. E nesse caso, podemos dizer que a soma destes dois vetores irá corresponder à diagonal deste paralelogramo, considerando que a origem do vetor coincide com as origens dos dois vetores e a extremidade com o ponto onde se encontram as extremidades das duas cópias. Olhando para a construção que fizemos relativamente à regra do paralelogramo, podemos perceber que, para adicionar estes dois vetores, tanto podemos começar por pegar no vetor menos B e depois adicionar-lhe o vetor A, como podemos começar pelo vetor A e adicionar-lhe o vetor menos B, o simétrico do vetor B. Mas seja qual for a estratégia que escolham utilizar, este vetor aqui a branco irá corresponder à nossa solução. Irá corresponder ao vetor obtido determinando o vetor A menos o vetor B.